Olá, Gaspás! Vem cantar comigo, adorar ao Senhor. Por mais que eu procure meus anseios esconder, Ó em mim vontades que contorcem meu querer. Tua santidade é só o que eu quero ter, Mas, Senhor, como proceder? Se à noite, às vezes, o silêncio me seduz, E por torpes rumos, meu coração me conduz. Uma sombra me persegue, mesmo onde há tanta luz, Me quebrando quando vejo tua cruz, tua cruz. Quero tua voz ouvir, quando o vento vem me corrigir, Me ensinando que preciso caminhar. Sem me importar por onde vou, De onde venho, porque só estou, Só preciso ter certeza que em mim, Tudo já mudou. Se à noite, às vezes, o silêncio me seduz, E por torpes rumos, meu coração me conduz. Uma sombra me persegue, mesmo onde há tanta luz, Me quebrando quando vejo tua cruz. Quero tua voz ouvir, quando o vento vem me corrigir, Me ensinando que preciso caminhar. Sem me importar por onde vou, de onde venho, porque só estou, Só preciso ter certeza que em mim, Tudo já mudou. Tudo já mudou. Tudo já mudou. Tudo já mudou. Amém Obrigado por cantar e adorar comigo Fiquem na paz de Cristo Jesus